Sejam muito bem-vindos ao canal do Júnior Rosa do Deserto. Hoje a gente está fazendo os replantios da muda, né? Essa muda é uma muda que tem quatro meses, ou é cinco, né? Quatro. Quatro meses. E ela está com nesses vasinhos aqui, ó, e está saindo já nesses saquinhos, né? Então o que é que a gente resolveu? A gente resolveu transplantar para esse saco aqui, e todas as plantas agora vão ser plantadas neste saco aqui maior. Este saco aqui é o 14-14, certo? 14-14, e a gente está fazendo agora no 15 por 25, né? Então 15 de boca, 15 por 25, que aí nesse tamanho de saco aqui fica melhor para ela desenvolver o caldex, né? E como a gente tinha falado, a gente ainda não começou a adubação, a gente vai começar a adubação, acredito que próxima semana a gente comece a adubar tudo, para que elas tenham um desenvolvimento maior. Até agora está tudo muito experimental, estamos experimentando, estamos fazendo, tanto é que se a gente soubesse, a gente já tinha plantado no saco maior, né? E aí a gente percebeu que estava saindo as raízes para fora, então a gente começou a trocar, né? Porque para ela se desenvolver melhor. Aí pessoal, a gente está utilizando aqui o mesmo substrato, que aqui é arisco, catanduva e estamos colocando também um pouco de barro, barro preto, né? Que é um barro que a gente consegue muito aqui, que é o mesmo barro que é plantado as cajueiras, mas que dá uma reforçada na nutrição dela, certo? Então, vamos lá, vamos ao trabalho. Então, para vocês que estão assistindo, o saco é 15 por 25, tá? Aquele ali é o 14,14, tá? Do 14,14 a gente podia passar para um saco até maior, né? Ó, 25 por 25 por 0,14, que é a micra, né? 140 micras. Então é isso. Quero só agradecer a Deus e vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.